Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxynol Included na nossa base do verão está chegando, vamos dar uma olhada como é que ficou nossa horta lá, que eu estou praticamente na sequência do episódio passado, aqui ó, já começou a nascer, como é que está a temperatura vindo aqui pelo cano, ah, menos 6 já a temperatura, lembrando que o trigo das neves pode chegar até menos 6 já, menos 55, né, então menos 6, né, está muito longe aí do limite do trigo das neves, e aqui ele está saindo do trigo das neves mais ou menos ali a 3 graus, o que isso significa se ele está saindo a 3 graus daqui, significa que ele vai conseguir manter isso aqui numa temperatura boa para todas as plantas nascer, e que ele vai sair daqui numa temperatura quase ideal para manter a flor de seda, não vai ser a ideal porque a flor de seda ela só vai até 5, né, então abaixo de 5 5 graus ela não cresce, né, então ficou, está ficando bacana, né, aqui ó, a flor de seda também já está nascendo, ó, está vendo, ele vai tomando esse caminho, primeiro, essa daqui foi a primeira planta a ficar com a temperatura ideal, e aí começou a vir para cá, começou a vir, vocês vão reparar que algumas plantas elas estão com uma porcentagem maior que a outra, outra bem menor, mas isso é por causa da esfregada da lagalarta, e por causa do toque do agricultor, tá, quando toma ali a esfregada da lagalarta mais o toque do agricultor, é, cresce muito mais rápido, né, cresce 150% mais rápido, e aí às vezes a lagalarta não esfrega numa planta específica, né, ela às vezes demora para esfregar na planta, então é por esse motivo, tá, mas aqui todos são, é, está tudo certo, ó, pesquisa concluída, o que que é? Ah, aqui não importa, né, multiplexação, ninguém usa isso no jogo, desculpa, mas ninguém usa, e se usa é só show off, né, não tem necessidade nenhuma. Cadê? Cadê? Aqui, ó, tá tudo como estufa, né, já mostrei, tudo como estufa, só faltou eu retirar aqui os materiais, né, aqui eu já fiz a retirada já, aqui tá marcado para puxar o que? Tudo que é comestível e tudo que foi ingrediente de comida, inclusive carne, né, porque uma hora essas lagalartas, elas vão morrer de velhice, né, deixando um ovo para trás, por isso que eu sempre trago duas, tá, é para nesse meio tempo, enquanto uma lagalarta não nasce ainda, ela, ela consegue, a outra vai dando conta, né, até a pequenininha ser adulta, né, e a lagalarta, ela dura muito, tá, ela dura 150 ciclos, né, inclusive eu nem vi se alguma delas já tinham, estavam velhas demais para vir para cá, e pode ser que já tinham colocado o ovo, mas eu acho que não, acho que mesmo essa de 174 aqui ainda não botou o ovo, a gente vai saber logo mais. Tá, então aqui, ó, era só uma questão de esperar mesmo, ó, tá faltando semente de flor de seda, flor de seda cresce bem rápido, só falta configurar agora a parte da flor de seda da retirada do material, né, mesmo esquema aqui, ó, o coletor, como eu falei, né, o coletor aqui é um pouco diferente, porque aqui eu não posso dividir para o mesmo, a não ser que eu coloque no meio 3 para cada lado, né, planta, mas aí eu perderia uma planta, né, e eu já perdi muito espaço aqui dentro, então não vejo porquê diminuir só um pouco a sala da flor de seda, não tem necessidade de ser tão específico assim, não. Vou colocar aqui e aqui, ó, e aqui como não tem nada para abastecer, né, eu não preciso colocar nenhum receptáculo, é só puxar o trilho daqui para cá, né, e aí já vai remover tudo e aí eu configuro esses caras aqui para pegar a mesma coisa dos dali de baixo. Deixa eu só dar energia aqui para todos os carregadores de transporte, que faltou isso aqui no episódio passado. Esse cabo aqui, ele tá fritando, deve ter ainda algum cabo de 20K conectado no sistema, e aí quando passa de 20K ele dá esse erro aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele. Acho que é aqui, ó. É aqui, esses cabos aqui, ó. Aqui, ó, aqui, 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 todos daqui para cima, né. Pronto, agora sim. Vamos ver aqui para baixo, aqui para baixo acho que tá certo já. É, eram aqueles cabos lá que estavam causando isso, aqui tá certo, ó. Deixa eu ver se do outro lado tem alguma coisa errada. Tem também, ó, do outro lado, mesma coisa, ó. Os cabos que estão indo para a esquerda, eles não são de 50K, e aí fica dando esse amarelinho aí, ó. Fica piscando vermelho, né. Pronto, acho que isso aqui resolve o problema. Já passei todos para lá. Vamos lá, não vamos perder tempo, não. Aí aqui tá pronto, né. Aqui é só uma questão agora de refrigerar mesmo. Tem que tomar cuidado para não baixar muito a temperatura daqui de cima, que é o que vai acabar acontecendo com esses canos que eu coloquei aqui de obsidiana. Então já, como elas já começaram a nascer, eu já vou trocar e vou deixar só o cano do meio ali, ó. Que tá em cima da lâmpada. Vou trocar já aqui para diabático já, porque a temperatura já deu pronto. Aqui tá tudo adiabático agora. Ó, já fizeram a parte de cima e aí eu só copio as configurações deste para esses quatro aqui em cima, ó. Prontinho. Agora tá completamente automatizada aqui a lagalarta, né. A única coisa que não... Lagalarta não, a fruta de seda. A única coisa que não acontece de maneira automática aqui, né, que não tem como automatizar, é o toque do agricultor, né. Só. De resto, a gente até a colheita é automática. É só você não deixar o duplicante entrar aqui, que depois de três ciclos pronta para colher, ela vai largar o fruto no chão e vai voltar a estaca zero do crescimento. Mas as lagalartas, vou falar para vocês, tá, elas fazem toda a diferença na plantação, tá. Não ignorem o uso delas, não, que elas podem chegar a ser melhor que o toque do agricultor, dependendo da situação. Deixa eu dar uma limpada aqui dentro aqui, que tem umas tranqueirinhas no chão. E tá pronto. Aqui agora é só decoração, né, porque a parte funcional tá pronta. O resto aqui é só decoração mesmo. Vamos agora voltar para os foguetes. Deixa eu voltar lá em cima, porque eu acho que já é a hora de começar a trazer material do espaço, né. Esse aqui é para os drones, eu vou colocar mais um aqui, dessa forma, e já vou fazer um foguete já de broca. Né, já vamos começar... broca com IA, né. Eu vou usar com IA, não vou usar duplicante não, tá. Eu só tô usando duplicante aqui porque é exploratório e esse aqui é para fazer os dados, tá. Porque depois que não precisar mais de duplicante para pilotar, acabou, tá. Não esquece esse negócio aí de duplicante pirulitando em foguete para cima e para baixo. Deixa eu ver quanto tá faltando aqui de ciência para finalizar. Acabou completamente aqui. Deixa eu ver aqui dentro quanto tem aqui. Não tem mais nada aqui dentro. E quanto é que falta no total de ciência para terminar... Ixi, ainda falta bastante. Tem esses 500 aqui nesses dois. Mais 400 aqui, 900. Falta mais de mil, pelo visto. Aqui mais 250. 1.250 falta de dados aí. Mais esse pouquinho aqui, ó. Então, tem que voltar de novo para lá para pegar material. Então, eu falei em mudar aqui o esquema aqui. O que eu poderia fazer aqui? Deixa eu... Putz, você pega que se eu tentar desconstruir esse quadro aqui, pode crachar o jogo, né. A gente já viu isso acontecer. Mas vamos ver, vai. Vou tentar, vou tentar. Vou mudar essa... A estação de controle de lugar. Que eu vou mexer aqui, ó. Na parte da lâmpada. E provavelmente na mesa de jantar aqui. Que eu quero mudar esse sistema aqui de coletar a comida que fica aqui dentro. Vou mudar a geladeira de lugar. Primeiro eu tenho que trazer a comida para cá, né. Isso aí é líquido e certo. Então, vamos pôr uma geladeira aqui. Que vai trazer a comida para cá. Aí, desconstruiu aqui, beleza. Essa lâmpada aqui eu vou ter que tirar porque eu vou colocar... Ah, é. Tá vendo, ó. Eita, Marcelo. Você sabia que ia dar ruim e fez, né. Pera aí que eu já volto. Pronto. Voltei aqui. Tive que dar um rollbackzinho aqui no... No mil duzentos e oitenta e oito, né. Infelizmente. Mas, mano. Já que tá assim, vai ficar assim, né. Deixa eu fazer aqui, ó. O refrigeradorzinho aqui. A gente traz a comida e mantém assim. E aí, nos próximos, a gente vê o que faz, né. Porque não tá dando pra desconstruir os quadros dentro do foguete. Depois que faz, se tenta desconstruir e tá crachando. Né. Não quero nem tentar descobrir qual que é o motivo, mano. Deixa pra lá. E aqui vai ficar assim por enquanto. Os outros foguetes também vão trazer comida pra cá. Eu não sei como é que tá a comida aqui. Deixa eu abrir pra ver. Estragou. Então, já coleta. Né. Mas durou muito tempo. Durou muito tempo. Muito mais do que duraria se tivesse aqui no chão. E esse aqui também. Vamos ver como é que tá a comida. Temos aqui... Azedo. 9%. Coletar também. Beleza. Esse foguete tá vazio. Ainda não mexe nele. Que é o da colonização. E esse aqui já é terra poluída. Já estragou. Bem estragadinho. Aí. Terra poluída. Coletar. Pronto. Esse aqui já tá limpo. Tem que fechar, né. O que eu tenho disponível de comida? No asteroide principal. Vamos ver. Fora o churrasco. Temos lagafruta em conserva. 14.200 calorias. Que não é quase nada, né. Quase nada. Você vê o que tá mantendo meus duplicantes aqui mesmo. Até hoje mesmo. Foi churrasco, né. Indiretamente eu acabei mantendo a base inteira só no churrasco. Por causa exatamente disso aqui, ó. Cadê? Por causa disso aqui. Né. Olha o tanto de doçoro aí. Tudo isso aí vira lagalarta e vira muita comida. Inclusive eu deveria trazer pra cá somente os doçoros. Parar de trazer pra cá. Dreco. É. Vamos mexer nisso então agora, vai. Já vou fazer isso agora. Eu vou criar aqui. Deixa eu pensar. Mas aí eu teria que fazer uma saída de comida também, né. Tá. Eu vou usar esse mesmo local aqui onde tá caindo os cascudinhos. Deixa eu ver. Inclusive, bem lembrado, foi mexido alguma coisa na parte dos cascudos que agora eles não tão mais ficando adulto antes de morrer. Eles não tão mais ficando adulto antes de morrer. Isso é bem ruim, né. Pra esse sistema aqui. Porque aí eu tô perdendo o casco grande. Né. Do... Do... Não atrapalha completamente. Mas, né. Dá uma atrapalhadinha aí. Depois eu vou parar com mais tempo pra dar uma olhada nisso. Mas por enquanto não tá atrapalhando muito não. Só queria deixar claro que eles não tão ficando adulto. Eles tão morrendo um pouquinho antes de ficar adulto. Né. A temperatura do vapor aqui tá ok. Ela tá no limite. Talvez tenha muito vapor. Talvez seja esse o problema. Né. A massa muito grande. Né. Tem uma... A condutividade aí acaba ficando... É a mesma condutividade. Só que como a massa é muito grande, né. Temos esse probleminha aí do muito calor em volta. Pode ser isso. Pode ser a massa de vapor que tá muito grande. Mas vamos trazer pra cá então os ovos de dreco. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aqui tá saindo... De tudo aqui, né. O que é isso aqui que tá vindo pra cá? É fosforito. Eu acho que é isso aqui mesmo. E aí desce aqui. Vem pra cá. É isso mesmo. Ele tá trazendo pra cá todas as tranqueiras e tá derrubando lá. Então nós vamos mudar esse trilho aqui, ó. Esse trilho aqui. Vou dar um pliers nele. Né. O pliers do mod. Não tô usando o pliers do... Vanilla. Tá muito longe, né. Tá lá no cantinho. Muito longe. Qual que é o botão dele de atalho? Shift mais... Shift esquerdo e D. Tá louco. Deixa eu ver aqui. Isso aqui vai entrar... Tá. O que que é esse trilho aqui? É o trilho de subida da areia. É isso, né. É o trilho de subida da areia. Que deveria estar conectado aqui com uma ponte. Ou não. O que que é isso aqui? É areia. Perfeito. Ué. Esqueci de pôr a ponte aqui então. Vai a ponte aqui. E aí... Esse trilho aqui... Ele vai pegar... Na verdade tá certo, né. Ele vai entrar aqui, ó. Então... Vamos passar ele por aqui. Deixa eu dar um espacinho a mais aqui. Vai passar por aqui. E ele entra aqui, ó. Junto com esse trilho aqui. Aí já deu ruim aqui, né. Não vão conseguir construir aqui. Vem por aqui. Ah, e aqui vai trocar a temperatura com o vapor. Não. Então deixa por aqui mesmo. E aí eu vou ali embaixo ali. Certo? Pronto. Beleza. E aqui eu faço uma escadinha aqui pra eles construírem o que vai faltar ali. E aí dessa maneira eu já trago um deles pra cá. Que são os drecos. Aí qual que é o outro que tá indo pra lá também? Só os drecos, né. Ah tá. As cutias também. Né. Como as cutias foram... É... Tomou um patch aí, né. Nas... Nas cutias. É... Começar a mandar elas pra cá também. Tá. Só não esqueçam de um detalhe, tá. A criatura... Tanto... É... Filhote. Quanto a criatura adulta. Elas dão a mesma quantidade de carne, tá. Se não mexeram nisso, tá assim ainda, tá. Então não importa se a criatura vai morrer filhote. Ou se ela vai morrer adulta. Ela vai dar a mesma quantidade de carne. Então aqui, ó. É o seguinte. A saída desse cara aqui. É pra cá. Limba. E aqui eu desconecto. É... O problema é que se eu fizer isso eu tô levando terra pra lá também, né. Então eu vou manter... Esse aqui pra cá. Cancela só aqui esse trilho. Eu vou manter esse aqui pra cá. Na verdade eu não preciso pegar a terra, né. A terra eu posso levar pra outro lugar depois. Liga aqui de volta. Eu não quero levar a terra pra lá, né. Então aqui, ó. Tá marcado pra tudo. Menos terra. O resto pode levar pra lá. Inclusive os ovos, né. Que quebram aqui dentro. Aqui, ó. Terra pode tirar. Aqui, aqui. E o trilho aqui. Só dá o pliers aqui, ó. Só dá o pliers aqui. Pronto. Acabou aqui. Não vem mais pipe nenhum pra cá. Certo? Isso aqui já já vai começar a esvaziar, né. Porque vai virar tudo churrasco. Aí puxa pra cá. Certo. E será que eu perdi o negócio dos cabos? Ou faltou esse aqui mesmo? Parece que faltou esse aqui. O resto tá ok. É, eu pulei um. Pulei vários, na verdade. Pulei esse aqui também. Mais algum? Não. Aqui tá certo agora. Do outro lado. Será que arrumou tudo? É, do outro lado parece que tá tudo certo. Só aqueles mesmo que eu pulei. Então agora eu direcionei pra lá só os dozoros de volta, né. Então aqui, essas cutias todas vão nascer lá dentro do vapor já. E já vai virar carne, né. Certo? Essa aqui é a mesma técnica que eu uso pra fazer o omelete automático, tá. É a mesma técnica também. Ah lá, já tô levando a areia de maneira automática pra cá. E aí ela já cai no chão e já fica disponível lá. Temperatura aqui da areia muito alta, mas não tem problema. A base deu uma esquentada. Por que que a base esquentou tanto? Ok, aqui tá certo. Temperatura 20 graus. Esse cara aqui tá configurado pra 25. Vamos baixar ele pra 20 então. Aí, os dois pra 20. Pode ser isso aqui o problema. A base deu uma esquentada estranha, né. Certinho. E aí a parte aqui da... Aí, já tá nascendo já a flor de seda já. E aí essas sementes todas que vão sobrar, né. Vai ir pro nosso grande aquário de Pacu. Né, que vai acontecer em algum momento aí. Os ciclos são infinitos no jogo, né. Não esqueça que o jogo é infinito. Então, não precisa ter pressa não. Ó, já começou a ir pra lá já. Deixa eu ver como é que tá agora as configurações da cozinha. Porque tá entrando material novo lá. O que é isso que nós temos nesse refrigerador aqui? Tem nabo. Ok. Vamos ver aqui. Tem carne lá pra fazer churrasco. Tem um cozinheiro. Que é o Adrian. Quantos pontos o Adrian já tá de cozinha, hein. Ele já tá com o cozinhar em 35 já, o Adrian. 31 mais 2 mais 2. Hum, não é pra fazer. Ou é pra fazer. Bom. O barrotone vai ser feito, né. Que a gente vai transformar ele em resina. Então, vamos colocar aqui o barrotone no infinito. Pra fazer o barrotone vai o fruto da seda. Não vai ele grelhado. Então, não pode ter ele grelhado aqui, ó. Tira fora o grelhado. Certo? Cogumelo frito, ok. Lama frita. Não sei nem porque que tá aqui. Pode tirar. E o que mais aqui? Esse aqui tá certo. Lagafruti conserva, ok. Churrasco, ok. Filé de pacu, ok. E o pão das neves eu já posso começar a fazer também. Ele vai em outras receitas. Mas esse aqui eu tenho que limitar ele. Quantos trigos das neves eu tenho disponível? Tenho 3. Vai 3, né. E eu tenho 38 unidades. É como eu já disse, né. Esse meu layout de cozinha. Ele não ficou bom. Porque os meus autocoletores que deveriam abastecer. Por exemplo, o fogão. O microcompatador. Microbiano. Não, o compactador Microbiano. Essas coisas. Principalmente o fogão a gás. Ele tem que ter acesso a essa comida que tá aqui. Porque várias refeições. Elas já foram processadas uma vez. Então como o autocoletor não tem acesso aqui. O duplicante vai vir até aqui pra pegar manualmente. Pra fazer essas comidas aqui mais refinadas. Como por exemplo, o hambúrguer. Que vai o pãozinho das neves. Que é uma comida já processada. E o churrasco que também é uma comida já processada. Então, por exemplo, pão apimentado. O pão apimentado não, né. Ele só vai a pimenta coquinho. Chapa mista, né. Chapa mista. Vai churrasco e vai a comida do mar cozida. O cogumelo. Vai o cogumelo frito. Que já foi processado. Fruto recheado. Vai o fruto de seda grelhado. Que já foi processado também. Então todas essas receitas aqui. Elas ficam mais complexas com esse formato de cozinha que eu coloquei. Ó a torta de frutos. Eu posso começar a fazer ela. Essa daqui eu posso até começar a fazer ela de forma infinita. Né. Ela é uma ótima comida. Estraga muito rápido. Mas é comida nível 5, né. E aí eu pararia de fazer já agora a lagar fruta em conserva. Eu usaria a lagar fruta direto pra fazer ela. Porque agora eu vou ter muito trigo das neves. Né. Mas aí vai o fruto de seda grelhado. Né. E aí já começa o problema de novo. De qual que é melhor. O barrotone ou a torta de frutos. É claro que o barrotone é melhor pelos motivos certos, né. Mas em termos de moral. A torta de frutas mescladas. Ela é muito melhor que o barrotone. Deixa eu copiar as configurações desse pra esse. Tá dado aí minhas considerações a respeito da minha própria cozinha. Que ficou uma merda. E vambora. Ó. Já fechei aqui. Então essa área aqui eu já posso começar a liberar. Pode secar aqui. Ó. As últimas aqui elas não tão crescendo. A temperatura aqui ainda não tá ideal. Ah. Não. Falta iluminação, Marcelo. A temperatura tá boa. Só faltou iluminação. Ó. É isso que eu quero. Talvez aqui esteja ficando frio demais. Mas ainda tá 16 graus. Então tá bom. Pode ver que a lâmpada ela tá extremamente fria. Né. Não que tem um frio, né. Tá 11 graus ali. Que ainda cresce o fruto de seda. Porque em cima dela tá o cano. O cano radiador. Faltou a lâmpada só aqui. Aê. Pronto. Por isso que tinha parado de crescer. Certo. Tá tendo água pra todo mundo. Ó lá. Água pra todo mundo. Bem separadinha. Água quente, né. Tamo falando aí de uma água a 50 graus. Mas a água pode chegar até 99 graus. Que você consegue crescer normalmente. Ó. Secaram tudo aqui dentro. E essa área toda aqui. Eu posso começar agora. A tirar toda essa estrutura aqui do meio. Não preciso mais. Pode tirar tudo isso aqui. Essa área vai ficar livre agora. Porque o petróleo agora. Ele tá vindo de outro local, né. Não preciso mais me preocupar com o petróleo. Bom. Acho que os ajustes já foram feitos, né. Vamos voltar pros foguetes. Deixa eu matar aqui manualmente. Porque eles vão ficar me atrapalhando aqui. Esses... Esses drecos aqui vão ficar me atrapalhando. Né. Porque eu quero que somente os doçoros sejam convertidos aqui. Mata tudo. Ah, verdade. E faltou o ponto mais importante de todos, né. Disso daí que eu tô fazendo agora. Que é um local de soltura de criaturas. É... Que... Deixa eu pensar aqui. Pra o excedente de criaturas. Das que nascem na incubadora. Por exemplo, ó. Pode tá dando zica aqui, ó. Vamos ver se tá apertado. Ó, tá lotado. Por que que tá lotado aqui? Porque nasceu o filho da mãe aqui. E não tem onde colocar ele. Tá? Então eu preciso fazer ainda um ponto de soltura. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Tinha esquecido aqui do principal. Ponto de soltura. Pode ser colocado aqui. Nesse ponto. Não tem problema. Certo? Eu vou isolar ele. Vou isolar ele aqui com duas portas. Pode ser. Se for de escotilha manual ou escotilha mecanizada. Pode ser qualquer material. E aí essa aqui gasta menos. Mas aí eu sou obrigado a fazer de aço, né. Pra elas não ficarem quebrando e enchendo o saco. Então eu vou colocar essa aqui. Ah, legal. Tem o ferro aqui. Tem a porcaria do negócio aqui, mano. Posso colocar aqui, então, né. O ponto de soltura tem que ser de aço. Porque senão ele toma dano de calor. Não faz sentido, né. Mas tudo bem. Bom, eles... O que que vai acontecer aqui? Eles não vão sobreviver muito tempo. Não, não vai durar muito tempo eles aqui não. Então eu vou colocar a porta de aço pra que eles não saiam daqui. Dessa forma. E aqui eu vou mandar trazer... Eles não vão durar muito tempo aqui. É só pra travar mesmo eles aqui em cima. Vou colocar tudo quanto é criatura aqui. Menos doçoro. Muito importante, né. Que é exatamente aqui o doçoro. E a larva de doçoro. Menos ele. O resto pode mandar tudo pra cá. O excedente. Aqui é só pra travar eles aqui dentro mesmo. Aí eu consigo pôr um coletor aqui. De aço. Dessa forma. E aí eu preciso de mais um carregador de transporte. De aço também. Que vai levar comida embora daqui. E a saída de comida está lá do outro lado. Então, Marcelo. Por que que você não faz lá do outro lado? Boa pergunta. Vamos mudar, então, o lado. Vamos mudar pra cá, então. Colocar o ponto de soltura aqui. Vou travar as criaturas aqui. Eu tô colocando a porta pneumática aqui agora. Porque aí o autocoletor passa por dentro dela, tá. Ele consegue pegar através dela. E aqui eu vou abrir de novo. Depois a gente vai encontrando coisas pra colocar nesses buracos que ficam abertos, tá. Depois a gente vai encontrando coisas. Ó, já chegou a 2 quilos já. A quantidade de dióxido de carbono. Mas pode deixar soltar mais dióxido daí. Pode ir até 9.9 quilos, né. Passou disso, aí as plantas param de crescer. Que o limite delas é 10 quilos. Aí, ó. Tome trigo das neves, ó. Já tá saindo já. E aí eu não copiei o barrotone pra cá. Ah, já tá fazendo. Copio o barrotone daqui. Pra cá. Não, pra cá. Certo? E aí eu posso cancelar essa dieta deles de barrotone. Né, nos consumíveis aqui, ó. Não comem mais barrotone ninguém. A não ser que eu estipule diretamente. Deixa eu só o jogo carregar aqui a mudança de ciclo. Cadê o barrotone? Aqui, ó. Tira o barrotone de todo mundo. Ninguém come barrotone mais. Acabou. Pode ser que eu tenha que colocar o barrotone aqui. É, então, o meu principal aqui, esse superior aqui, ele tinha que conseguir alcançar o barrotone. Tá, e ele alcança o barrotone. Só que não tá marcado aqui, ó. É, comida pronta que vai descer pra lá. Vai ser o barrotone. E tem mais uma. E o grelhado ali que eu acabei fazendo sem querer, né. Tá no chão ali parado. O fruto de seda grelhado. Aí, ó. Por isso que tão no chão essas comidas. Pronto. E aí, tá. Tome barrotone agora. Sendo feito dos dois lados. E já tá sendo armazenado ali embaixo. Ele nem precisa ser armazenado no frio, né. Ele não estraga. Mas tudo bem. Muito rápido, né. Entre o episódio e o outro. Plantio. E já tem barrotone já na base, já. E agora vai estourar isso aqui, mano. O contador de calorias aqui. Agora... Esquece, tá. Não tem mais limite. Isso aqui vai embora. E aí, vamos voltar agora pros foguetes, eu acho, né. Eu acho que agora já tá tudo certo lá embaixo. Eu não tinha mandado fazer mais uma... Ah, é. O jogo crashou. Bota mais uma plataforma aqui. Deixa eu mandar o rapaz voltar a fazer ciência. E pegar mais detritos espaciais, né. Chamados também de relíquias. Deixa eu ver se eles construíram aqui. Não, não vou construir mesmo, né, Marcelo. Você não colocou pra fechar a porta. Ninguém vai construir aí. Deixa eu ver nos outros como é que tá. Tá tudo aberto, né. Zerado aqui. Deixa eu ver. Tem nada. Beleza. Esses aqui são exploratórios, né. Como eu vi, eu acho que eu tô levando comida demais, né. Eu levei 50 quilos e mesmo assim ainda sobrou muita comida. E estragou. Vamos colocar 20 quilos. Comestível. Churrasco. 20 quilos de churrasco. Subi 10. Certo? E aí eu copio as configurações desse e mando pra esse. Deixa eu só tirar aqui. Essa terra poluída aqui. Senão vai zoar meu esquema aqui. E aqui faltou o bloquinho aqui pra não deletar meu oxigênio, né. Deixa eu até trazer um pouco mais de oxigênio. Ah, não vai dar pra lançar não nesse episódio. Eu preciso trazer mais oxigênio pra cá. Deu uma deletada boa de oxigênio. Esse aqui tá com 334. Que é o de pesquisa, né. Colocar mais oxigênio aqui. Beleza. Esse aqui já tá carregado. Tira a sub. Tira o churrasco. Abre. E fecha. Pronto. Esquece aí. O outro. Esse aqui eu preciso fechar agora, né. Pra eles trazer o churrasco pra cá. E o primeiro lá, que é o da pesquisa. Esse aqui, 10 quilos, tá bom. 10 quilos de churrasco. Tá bom. Deixa eu só ver lá no primeiro. Se já abasteceram aqui. Ainda não. É, abasteceu agora. Ih, trouxe uma merrequinha. Trouxe 55 gramas de churrasco. Tá de brincadeira, pô? Aí, agora sim. Então, tira o churrasco daqui. Abre a porta. E fecha. Certo? E lá no primeiro. Ele tá controlado. Eu tenho que descontrolar ele. Pronto. 10 quilos de churrasco. Cancela. Tira a sub. Abre. E fecha. Eu ainda vou mudar esse esquema, tá? Ainda vou mudar. É bom, mas dá pra melhorar. Acho que com isso eu já posso mandar de novo eles pra pirulitar, né. Esse aqui, vamos ver o que a gente consegue com ele. É, tripulação. Né, esse controle da missão é muito ruim. Esse negócio aqui colocaram. Eu não sei pra que colocaram isso no jogo. Porque é muito ruim esse controle da missão. Aqui eu não consigo chegar. Porque, na verdade, eu até consigo chegar aqui. Mas é muito ruim, né. Essa distância toda. Aqui eu já peguei. Aqui eu já peguei. Aqui dá 10. Aqui dá 10. Deixa eu ver qual que tem aqui. Vamos lançar primeiro. Só pra ele já ter um destino. Mas os outros foguetes, eles vão vir pra cá, pra baixo. Já vamos vir nessa direção, então, pra ir pegando artefatos. Vai. Vem pra cá. Pode lançar. Aí, lançou. Isso, já. Volta a produzir aí. Essa geladeira tá ligada? Não deveria. Pronto. Aí a energia volta ao normal agora. E aí eu configuro esse cara aqui agora pra 5%. Vamos ver como é que tá a água aqui, né. Não olhei a água dos outros, mas esse aqui tá ok. Né, voltou a funcionar o esgoto, né. Dos foguetes. Voltou a funcionar. Vamos pro próximo aqui. Você, tripulação. Certo? Mudar. Ih, mano. Olha isso aqui, loucura. Pra onde é que tá indo? Onde eu coloquei? Não, sério. Volta o vídeo aí, quem tá assistindo. E olha onde é que eu coloquei o objetivo desse foguete aqui. Vamos descer pra cá até... Pra explorar essa área aqui, ó. 9 de distância. Consegui ir a 10 aqui. Eu consigo explorar até o último lá. Então vai até 10. Pode lançar. E aqui, 5%. Certo? Não lançou ainda? O que que tá faltando pra lançar esse foguete? Laboratório espacial. Seria esse aqui. Destino não selecionado. Eu acabei de selecionar o destino, mano. É pra vir pra cá. Acabei de fazer isso. E agora tem que mudar o do outro que foi pro destino errado também, ó. Que ele tá indo despirocado pro outro lado. Não tem nada a ver. É pra ele vir pra cá, ó. É, eu mudei o destino dele e ele não perdeu o bônus de velocidade do controle da missão. Vai entender. E aí o outro foguete, que é esse aqui. Tripulação. Mudar destino. Putz, alguém já fez uma bagunça. Espero que não seja o Eric. Ah, ele fez dentro do foguete, mano. Aqui, 3 de distância, ele consegue analisar tudo, né? Dá pra ir a 9 e aqui ele vai a 10, ó. E ele analisa bastante pra cá. Só que eu queria que ele fosse por baixo, pô. Vai por baixo aqui. Deixa eu ver o que que o Eric aprontou. Porque ele não foi no banheiro. Ah, que droga, mano. Ainda bem que dá pra tirar o traje dele aqui e já vestir de novo, que não tá quebrado ainda. Vai, veste aí de volta. Vou até deixar esse... Essa aguinha... Não, aí o oxigênio vai prender aqui dentro, né? Não posso deixar essa água aqui. Cerca aqui. Esses aqui já estão no espaço ou não? Nossa, tá muito bugado os foguetes, mano. Não, esse aqui já tá indo. Esse aqui tá certo. Então é esse aqui, ó. Que tá pousado. Pouco oxigênio aqui dentro, hein, Marcelo? Tem certeza mesmo que você vai mandar esses caras aí? Não tenho não, mas vamos. 5%. Certo, já tá liberado. Mudar. E vem pra... Ah, eu não já tinha escolhido, não? Que era pra cá? Que era pra vir? Pronto, agora lançou. Ó, o banheiro travado. Deixa eu ver os outros. Esse aqui tá destravado. E esse aqui tá destravado. Beleza. Seca aqui, mano. Rapidão, certo? E aqui vai mais um foguete de rádio raio. Pode construir. Porque esse aqui vai ser broca já, né? Já liberei as brocas. Agora dá pra trazer mais recursos, né? Porque o mod, ele disponibiliza, se eu não me engano, uma broca que... Não, um reservatório de diamante pra ir repor na broca. Se eu não me engano, é isso que tem. Já, já a gente vai ver isso. Pera aí. Deixa eu ver como é que tá a minha plantação lá. Tudo certo. Tudo perfeito. Todos nasceram. Já tá indo embora lá o trigo das neves, ó. Quanto tem de barrotone já? Temos 34 mil calorias já de barrotone. Já tá girando já as engrenagens já do barrotone. Ah, faltou aqui a parte dos bichos aqui, né? Deixa eu copiar essa configuração e colar lá do outro lado. Que eu só não quero que traga o dossouro pra cá. Copiar de novo aqui que eu copiei errado. Copiei e cola aqui. Certo? Logística. Um autocoletor aqui. Que vai conseguir pegar qualquer coisa que fique no chão. De aço. Carregador de transporte. E agora fez mais sentido desse lado, né? Puxa daqui pra cá. E aqui é comida que vai passar. É isso mesmo. Liga os dois na energia. Pronto. Resolvido. E aqui vai passar a trazer todas as criaturas. Em sub-9. Que não seja dossouro. Vai começar a vir pra cá. Ou seja, só criaturas que não tiverem como colocar aqui dentro do próprio estábulo, né? Porque ele respeita a sub-prioridade. Mas ele também respeita a distância. Então se o ponto de soltura mais próximo for sub-9 também, ele vai largar no ponto de soltura mais próximo. Se o ponto de soltura for sub-8, ele vai ignorar a sub-8 e vai levar lá pra sub-9. Tá? Então por isso que tem que ter no mínimo a mesma sub do ponto inicial. Inclusive aqui já levar embora. Idosa. Soturno por quê que você tá soturno? Não veio? Ninguém veio te escovar? Mas deve tá vindo. Deve tá vindo. Vamos ver aqui. Aqui nasceu um pequeno. Só porque eu falei, tá escovando mesmo. Preciso de mais duplicantes na pecuária, né? Mas tem comida, tá tranquilo. Só escovar mesmo. Aqui dentro eles estão apertados porque deu uma ziquinha aqui. Eu tenho que tirar pelo menos um daqui, né? Tem que matar pelo menos um. Matar esse aqui, ó. Ou tirar o ovo daqui de dentro. Um dos dois. Porque senão nenhum dos dois vai botar ovo. Pronto. Agora não tem mais apertado. Feliz e escovada. Beleza. Resolvido aqui. E pra cá começa a vir os excedentes agora. E aqui tudo que for comestível e ingrediente de cozinha. Vai lá pra cima. Agora sim. Agora tá correto. Vamos ver aqui o foguetinho agora. Já tá carregando já. Então esse aqui não vai ter módulos nenhum. A ideia dele é que ele seja um de carga. Eu tô liberando já a parte das cargas gigantes. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Da broca, ó. Que carrega o... Adiciona mais 1.500 quilos de diamante. E dá mais 20% de velocidade pra broca. Só que eu acho que não tem espaço pra colocar esse e uma IA, né? Vamos ver. Drill Cone. Vamos vai, vamos ver, vai. Vamos ver. É porque o foguete a rádio raio ele é limitado, né? Ele é bom, mas ele é limitado. Ele é pra coisa específica. Tipo, se você quer realmente usar vários módulos e tal, você precisa de foguetes. É... A combustível líquido, né? Aí, no caso, o hidrogênio. O próprio petróleo mesmo, se eu não me engano. Que são foguetes que aguentam uma... Tem uma capacidade maior, né? De altura. Tá, então eu tenho esse aqui. Eu posso pôr já o Nozicone aqui, a broca. Né? Tem a laser. A broca laser. Que pra construir ela vai plástico e aço. Que aí ela tem o quê? Qual que é o diferencial dela? Ela tem 1 a mais de altura. Eu não consigo definir qual que é a diferença das duas brocas. Mas... A laser, acredito que seja mais rápida. Até mesmo porque ela é bem mais alta. Ó o tamanho que já fica o foguete. Só com os dois módulos. E aí o foguete não lança, né? Se ela não tiver uma IA pra controlar. Então eu preciso de mais um módulo aqui. Que seria aqui, ó. Ou esse aqui, que é menor, né? Tem 2 de altura. Esse aqui tem 3. Dessa forma. Aqui eu já consigo lançar. Mas eu não consigo trazer nada. Né? Então esse módulo aqui eu não consigo colocar. Esse módulo aqui não vai dar pra pôr não. Caramba, ele... Vou ter que trocar ele aqui agora. Vou trocar ele por uma de carga. E aí carga sólida. Pelo menos por enquanto, né? Aí. Trocar ele por uma de carga sólida. 4 duplicantes morrendo de fome. Mas são os do foguete, né? Já estão telefonando ali, ó. Esse aqui tá com 500 calorias só. E tá perigoso aqui, hein? 500 calorias é meio ciclo. Então tá tranquilo. O João tá com 500 calorias também. Perigoso isso aqui, hein? Tá? Ficou muito perto ali, mano. Mas já vai anoitecer. Já eles vão comer. Deixa eu ver os outros. Quem são? É, os 4 do foguete. Vamos ver aqui como é que tá. O amigo imaginário aqui. 700 calorias, ok. Tranquilo. Quase um ciclo. E o Alex. 700 calorias também. É. Vai ficar próximo ali, mas... Vai regular, né? Ó, aqui eles vão comer mais ou menos com umas 200 calorias. Não, tá 400 ainda. Funcionar funciona, né? Mas aí se você... Com o cara desconfiado, é bom ficar sempre dando uma olhadinha, tá? É bom sempre dar uma olhadinha porque... Pode acontecer umas coisas estranhas aí. Olha lá, abriu. Pode comer, filho. Vai comer você também, Malafaia. Ih, ele parou pra respirar, hein? Isso é ruim. Isso foi muito ruim. Tem que abrir aqui pra ele comer, ó. Ele parou pra respirar bem na hora do... De pegar a comida. Se eu não tivesse aqui, ele tinha morrido. E o amigo imaginário também? Não, mas tem comida pra ele. 400 calorias. Tá, comeu. Conseguiu comer. Beleza. Ninguém morreu. Mas poderia ter morrido se eu não estivesse olhando. Poderia ter morrido. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no espaço aqui. Certo? Olha, já chegaram aqui. Então eu ainda tenho ainda mais quanto de deslocamento. Então eu posso gastar mais 5 blocos. Se eu vier até aqui, eu gasto 5 e aí eu gasto 10 pra voltar e eu consigo analisar até aqui em cima, ó. Apesar de não ter interrogação. Se não tem interrogação, então não tem nada, né? E esse aqui eu consigo pegar. Aqui tem sal, gelo e o artefato. Vamos pra lá pegar esse artefato, então. Pronto. E aí você vai fazendo ciência e pegando artefatos pra gente. Faltou esse módulo aqui, hein? Eu tenho a impressão que quando eu mudei a construção aqui, eu não vi o aço que eu construí o módulo cair no chão. Eu tive essa leve impressão. Ah, ele usa rádio-raio. O Laser Drill Cone usa rádio-raio pra minerar. É isso. Essa é a diferença dos dois. Então se eu usar um armazenador de rádio-raio junto com ele, ele vai minerar durante muito mais tempo. Então é isso que a Broca Laser faz. Entendi. Agora fez sentido. Porque eu não tava vendo diferença nenhuma, a não ser a altura entre os dois. Um usa diamante e o outro usa rádio-raio. Como meu rádio-raio é infinito, né? Tá tranquilão. Bom, agora não tem jeito, né? Eu preciso dar a ala de carga aqui pra poder lançar. Pra continuar aí a extração espacial, né? A gente já tem a exploração, mas agora vai ter a extração espacial e por último a colonização espacial. Não precisa seguir nenhuma ordem. Você pode começar pela colonização, depois ir pra exploração e depois ir pra coleta. Ou você pode começar pela... Tanto faz. Aí é uma questão de gosto mesmo. Mas eu optei por começar explorando. Agora eu vou extrair e por último eu vou colonizar. Beleza? Aqui deu certo. Deu bom. Deixa eu ver como é que ficou a temperatura aqui. Menos quatro. Menos quatro já dá pra plantar o feijão. Feijão dá pra plantar aqui nessa temperatura. Beleza? Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já vamos ver se a gente já consegue usar as brocas no próximo episódio. Mas pelo visto sim. Quanto de barrotônio eu já tenho? Temos 126 mil calorias. Tá produzindo bem rápido, hein? Produzi mais ou menos aí umas 150 mil calorias de barrotônio nesse episódio. Isso porque eles comeram, né? Chegaram a comer ainda um pouco. Mas tá bom. O caminho é esse aí mesmo. Bom, então é isso galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.